Boa noite meus irmãos, em especial os comerciantes de Palmeiras de Goiás. Estou de plantão e esse final de semana eu peguei, infelizmente, uma nota falsa de 200 reais. E quero compartilhar aí a vocês aí, para que venha ter mais essa observação, essa lição, para que não venha cair no mesmo golpe que eu caí. Aqui está a nota falsa, aqui está a verdadeira. A olho nu, praticamente são iguais. Aqueles métodos que nós usamos, passar a mão, a unha, para sentir a textura da nota, os altos relevos, todos são praticamente iguais. Não tem diferença. A marca d'água são iguais, a nota perfeitamente igual. Onde que eu vi a diferença? O 200 reais aqui, essa marca de 200 reais, na falsa, ela é toda verde, fosca. Toda verde, fosca, brilhosa. A original, ela é lisa, lisa. E ela é florescente. E quando você movimenta ela, ela forma quase um 3D, assim, na coloração. Mais escura, mais verdeada. E a outra forma de identificar, é essa marca d'água aqui, ó. Todas as duas são iguais. Tudo é azul, está vendo? Mas quando você coloca ela na luz, na máquina de identificar, a falsa, essa marca d'água aqui na falsa, na luz, ela fica azul. E essa marca d'água, da original, da verdadeira, fica verde. A única diferença, praticamente, para você identificar. Aqui tem também uma marca aqui, ó. Um código, uns números, que a falsa também não tem, abaixo aqui desses três riscos. Então, é uma nota falsa, porém, muito bem feita. E fica essa dica aí. Infelizmente, o bandido mesmo, ele aproveita o momento do movimento forte, né, do tumulto. E ele mesmo provoca um tumulto, e para nos enganar. Então, fica essa dica aí. Deus abençoe a nós, abençoe vocês, em nome de Jesus.